Só tem inúmeras frases, dentre tantas frases que o Bandeira fala, a que mais me marca é... Desse jeito, tu desenvolve antipatias gratuitas e juízos temerárias. Da onde surgiu essa frase? É, olha, isso aí foi quando, bem no fervor da disputa das eleições pra CGADB, Deus me deu uma frase que era assim, ó. As redes sociais revelaram faces inimagináveis, eu repeti muito isso. E eu identifiquei que duas faces, estava clara, feita a luz do dia, manifestada nas redes sociais. A face dos antipáticos gratuitos e dos cometedores de juízos temerários. Quando que isso ocorria nas redes sociais? Quando por nada uma pessoa passava a me detestar, ou detestar você, por sua origem, por sua fala. Teve gente que me detestava porque eu falava português correto. Teve gente que me detestava porque eu era cearense. Teve gente que me detestava e me perseguia porque simplesmente não gostava de mim. Antipatia gratuita. E ainda cometi o juízo temerário. O que é juízo temerário? O que é juízo temerário? É fazer um julgamento sem a fundamentação dos fatos. Por exemplo, eu não posso dizer que você é um mau caráter. Eu não tenho nenhum fato pra dizer que você é. Mas as pessoas diziam que eu era. Vagabundo? Ah, me chamaram muito. Dentro do contexto igreja, existe muitas antipatias gratuitas e juízos temerários? Mamãe me acuda. Ele tá me provocando. Não tô provocando. É sério. Há muitas antipatias gratuitas e juízos temerários? Do púlpito à porta, irmão. Se antipatiza quem tá pregando, se antipatiza quem tá dirigindo, se antipatiza quem cantou, quem pregou. A antipatia gratuita virou uma lepra encralacrada nos crentes hoje e todo mundo pratica antipatia gratuita. E na sociedade? Menos do que na igreja. Você acha que tem menos na sociedade do que na igreja? Tem menos. Eu penso que se na igreja tem, é menos. Até porque a igreja não é composta por pessoas perfeitas. A igreja é composta por pessoas imperfeitas em busca do Cristo perfeito e é o Cristo perfeito que nos aperfeiçoa diariamente. Ainda que há antipatias gratuitas e juízos temerários dentro da igreja, e quem trabalha e quem age dessa forma são pessoas imperfeitas, só que elas estão buscando o Cristo perfeito. Então o Cristo perfeito vai aperfeiçoando. Então eu penso que na sociedade em si existem mais antipatias gratuitas e juízos temerários do que dentro da igreja, vai. Não, não queira culpar as imperfeições das pessoas que estão dentro da igreja, que tem o dever de não ser perfeita, mas manifestar um espírito cristão. Sim, mas essas pessoas, elas não estão simplesmente dentro da igreja, elas representam e são de fato membros do corpo que compõem a igreja. São membros de uma igreja local. Eu estou falando de pessoas, de relacionamentos interpessoais. Eu estou falando de convivência entre os seres humanos. Espera-se com um olhar clínico e ótico no Novo Testamento. A convivência daqui da... É quase... Chega a gente imaginar que é uma utopia. Os crentes viverem daquela forma, aquelas palavras lindas lá. Harmonia, fraternidade, coenonia. Antipatia, o que fazer quando não há o que fazer? Bem, o que é antipatias gratuitas? É quando você, sem razão, sem causa, sem motivo, passa a detestar alguém, a não suportar alguém. E isso está intrinsecamente ligado ao contexto emocional de cada um. Então isso está intrinsecamente ligado a uma natureza que nós herdamos de Adão. Não. Não, uma natureza pecaminosa que desenvolve em nós o sentimento do próprio Judas? Não. Se alguém ainda desenvolve o sentimento do Judas, precisa voltar. Mas não é a gente que desenvolve a própria nossa natureza adâmica. Não, essa natureza já teve fim, meu irmão. Não teve? Você mesmo acabou dizendo que eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Como é que teve fim? Ela foi submetida pela graça de Deus, mas ainda está aí. E quer ver que ela está aí? Eu vou provar para você agora. Não está. Eu vou provar. Eu vou provar. A gente mostra essa natureza que nós batalhamos contra ela através da tua vida. Existe o Antônio Sérgio Queiroz que vem, destrincha um texto bíblico, teológico, exergético, hermenêutico, aí de repente aparece o Bandeira xingando. Entendeu? Está ou não está? Não está. Não está. É o seguinte. O que eu estou dizendo faz parte de uma matéria acadêmica de psiquiatria e psicologia que trata das questões relacional e do emocional, que inclui maturidade e imaturidade. Clareou? A maturidade e a imaturidade pode ser um estado de espírito. Ou seja, ninguém está maduro 100% o tempo todo. Por isso que ninguém está santinho e bonzinho dentro da igreja o tempo todo. Todos nós temos picos de bondade, de maldade, de malícia. Não, mas eu penso... E de onde vem isso? O que funciona isso? De forma bíblica agora, sem ir para a psicologia. Sem ir para a psicologia, certo? Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos em um corpo cor... Corruptível. Corruptível. Então, essa natureza só será eliminada quando esse corpo... Se revertido a incorruptibilidade. Se revertido a incorruptibilidade e com Cristo nós vivemos a eternidade. Então, enquanto nós estivermos aqui, Gálatas vai dizer o quê? Que nós estamos em guerra. A guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Sem dúvida. Mas, voltando à questão do... Você quer falar de velho homem, novo homem, velha natureza e nova natureza. E eu quero falar de... Deição emocional... Não, a pergunta anterior foi essa. Dentro da igreja, no contexto da igreja, existem antipatias gratuitas. Claro! E aí eu falei que na sociedade... Aí você disse que na igreja tem mais do que na sociedade. E eu estou tentando te mostrar que na igreja deve ter menos. Porque aqueles que estão na igreja estão lutando para mudar. Fala a verdade. Algum comportamento que o senhor já teve nas redes sociais, não como o Antônio Sérgio Queiroz, e sim como o Bandeira, o senhor não se arrependeu depois? Lógico! Por quê? Porque o senhor quer melhorar, sim ou não? Eu me arrependi porque sou cristão, porque sou salvo. É isso que eu estou falando. Olha aí! Ei! É disso que eu estou falando. Sou inteligente. Sim! Melhor do mundo! Receba! Solta o áudio do pastor Bandeira aí! Solta uns áudios aí! E ainda bem que com consciência voltei ao estado normal e não permaneci na loucura. Sim! Agora, os que permanecem na loucura, com ódio, rancor, mágoa, antipatias gratuitas, perseguição, futricação, deve ter um fim. Eu não entendo. Por que eu levei para esse lado? Porque existem muita gente, por exemplo, que o senhor fala bem assim, que na igreja há mais antipatias, olha para mim aqui, pastor Bandeira, que na igreja há mais antipatias gratuitas e juízos temerários do que no mundo? Aí o senhor confirma o que as pessoas dizem sobre a igreja. Ah, eu não vou à igreja porque lá tem um monte de hipócrita. Mas, de fato, é verdade. É por isso que a gente diz, então vem para cá, porque aqui sempre tem lugar para mais um. É, eu não vou aqui fazer o papel de só criticar, apesar de ser conhecido como um homem muito crítico e assumo que sou. Apesar da confusão que se faz sobre crítica. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém... Hum, o senhor está bom no português. É dizer que essas coisas não tem na igreja é querer tapar o sol com a peneira. e elas existem. Não deveria. E é uma utopia imaginar que a gente vai na igreja, frequenta uma igreja local, e chega lá e só tem bons tratos. Não, não é isso que ocorre. O que aconteceu, então? Como corrigir? O que fazer quando não há o que fazer? Não tem o que fazer. Porque cada pessoa hoje tem sua ideologia, tem sua forma... Me representa, como eu digo nas redes sociais, meu nobre Fábio Santos, me representa que a Bíblia que eu leio, que eu estudo, que eu interpreto e que eu entendo, não é a que você lê, que você interpreta, que você entende. Quando deveria ser. Nós deveríamos convergir. Convergir para determinados temas bíblicos e teológicos, principalmente os doutrinários. Concordo com o senhor. Aí, o que preocupa um pensador como bandeira é o seguinte. O que fazer quando não há o que fazer? Se cada um tem um Deus que parece que não é o mesmo Deus. Cada um tem um Deus que parece que não é o mesmo Deus de cada um. Cada um tem uma Bíblia e lê uma Bíblia que parece que não é a mesma Bíblia que todos têm que todos lerem. Cada um frequenta a mesma igreja, tomam o mesmo pão e tomam o mesmo vinho ou suco de uva que parece que não é o mesmo que o outro, porque não causa efeito em ninguém. Ou em quase ninguém. Mas vale a pena ressaltar aqui que, de fato, a Igreja de Cristo é perfeita. Sim, o organismo vivo, sim. É perfeita. O organismo vivo. É claro que igreja como organização tem as suas imperfeições. Mas, ainda assim, pastor Bandeira, vale a pena a gente ressaltar isso? É o melhor lugar para se estar e é o melhor lugar para se viver. Eu não quero deixar aqui a imagem de que eu sou um crítico azedo e ferrênio e de que não vale a pena. Claro que não. A instituição desenvolve o seu papel tríplice na sociedade. Ela tem um papel fundamental na sociedade. a igreja institucional, a igreja organizacional. Ela, nas ações sociais, nas ações evangelísticas, nas terapias e nas orientações dos seus membros para melhorar como seres humanos, como pessoas. a igreja tem uma missão integral, a igreja institucional. E ela é composta por esse organismo vivo oriundo de diversas pessoas e diversas culturas, diversos caráteres e personalidades, culturas, raízes e etimologias diferentes. Aí, a beleza do evangelho... Não quero deixar a imagem de que eu sou um perseguidor, um crítico. Tu não é. A beleza do evangelho é que ele pega um baiano como você, muda a sua vida, a sua mentalidade, acontece a metanoia, pega um cearense como eu, através da fé, salvia e fica em Cristo Jesus depois que ouvimos, e nos faz irmãos. É isso aí. No mínimo, no mínimo, nós somos irmãos. Por que eu tenho que nutrir antipatia gratuita contra você? Se somos irmãos, somos membros do corpo. É uma pergunta, querido internauta que está nos ouvindo, que eu não tenho resposta. É difícil de responder isso. E tenho, e tenho. Mas eu vou falar, eu vou dar uma opinião. É que nós somos seres humanos. E desde que, desde os primórdios da humanidade, isso ocorre. Por que Caim teve antipatia gratuita com Abel? Eu não diria, o caso de Caim e Abel foi mais do que antipatia gratuita. Não, mas começou com... Porque envolveu as questões sacrificial. Sim, mas começou com o quê? Com antipatia gratuita. O que que Abel fez pra Caim? Uma coisa que todo mundo já sabe. Não, não, o que que... Não foi uma antipatia gratuita? Abel não fez nada pra Caim. Não, mas não é nesse sentido. Antipatia gratuita não é só isso. Não é só isso, mas o que eu estou dizendo é o quê? Que desde que o mundo é mundo, desde os primórdios, começando de Adão ali, de ter desobedecido o pedido de Deus, começou pelos filhos de Adão. Entendeu? Agora, aí dentro de nós é o quê? Nós temos que lutar contra essa nossa natureza adâmica. Porque eu aqui no podcast, tendo essa conversa contigo, pode vir na minha mente, através do meu instinto, uma antipatia gratuita e eu fazer um juízo temerário a seu respeito. Mas é porque tu não tem maturidade. Não, não. Maturidade. Maturidade eu tenho. Maturidade eu tenho. Só que eu penso que eu tenho domínio sobre o meu instinto. Domínio. Próxima pergunta. Não é o instinto que me domina. Sou eu que domino o instinto. Os animais são dominados pelo instinto. Você tem consciência. Isso. Todos que praticam antipatias gratuitas e juízos temerários, a consciência é belíssica que ele fez algo errado. Perfeito, pastor Bandeira. Pastor Bandeira, o senhor falou recentemente isso. Não provoca, não, porque seu teto é de vidro. Não provoca, não, porque seu teto é de vidro. Para, bobão. E aí Música Obrigado.